O mês de março está chegando ao fim e com ele, um quarto do ano também se foi. Para muitas pessoas, essa é uma época de reflexão sobre o que foi realizado até agora e o que ainda precisa ser feito para alcançar as metas estabelecidas. Para aqueles que são empresários, essa reflexão é ainda mais crucial, pois a saúde financeira da empresa está diretamente relacionada ao progresso feito até agora. É importante que, nesse momento, os empresários avaliem o que foi feito até agora e o que ainda precisa ser feito para atingir as metas estabelecidas. É hora de olhar para os números, analisar as estratégias e identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Mas, mais do que apenas analisar os números, é importante que os empresários avaliem suas próprias ações e comportamentos. Será que você está se dedicando o suficiente à sua empresa? Será que está tomando as decisões certas? Será que está trabalhando de maneira eficiente e eficaz? Se a resposta para alguma dessas perguntas for negativa, é hora de mudar a situação. Os empresários precisam estar dispostos a ajustar suas estratégias e ações para garantir o sucesso da empresa. Isso pode incluir coisas como contratar novos funcionários, investir em novas tecnologias ou mudar a forma como a empresa está sendo gerenciada. Mas, independentemente das ações específicas que precisam ser tomadas, o mais importante é que os empresários estejam dispostos a fazer mudanças para garantir o sucesso da empresa. O ano ainda está no começo e ainda há muito tempo para fazer ajustes e alcançar as metas estabelecidas. Com determinação e dedicação, é possível construir muitas realizações. Um grande abraço! Sucesso!